Fala minha tropa, Lu e vira a área começando mais um vídeo, rapaziada, olha onde eu tô aqui, mano Tô bem na Oscar Freire, rapaziada, lembra o vídeo passado, pra quem assistiu No vídeo passado eu falei que eu ia na Alfa Sneaker, que é uma loja que só tem tênis raro, véi Só Dunk, Jordan, só aqueles tênis que a gente gosta E eu trouxe aqui, mano, o meu Fuan, o meu Easy Fuan Porque eu quero muito trocar o meu Easy Fuan Ocre no Easy Fuan Onyx Que é um Easy Fuan Ocre, no caso é o marrom e o Onyx é o preto, tá ligado? Eu quero fazer a troca, e nessa loja tem lá, rapaziada, eles fazem consignação, fazem troca, fazem venda, tá ligado? Então, tipo assim, se tiver lá o que eu quero e a numeração que eu quero Daí eu pego esse aqui, dou o meu em troca E aí vamos ver se eles vão trocar, né? Se caso der certo, aí eu vou ter que com certeza dar uma grana a mais pra eles e fazer a troca Mas vamos ver se eles têm primeiro, né? Se não tiver, a gente vai lá, conhece a loja, vamos ver se dá pra gravá-la também Fiquei sabendo que hoje vai ter um DJ lá Então, vamos ver, né? Tomara que não esteja algumas músicas muito altas lá pra não pegar copyright no vídeo, tá ligado? Mas vamos ver, mano, tô ansioso pra ir nessa loja, sei que é muito da hora Vamos ver o que a gente acha, lá é pertinho, mano Tô aqui no Oscar Freire, tá meio lotado aqui Vou dar uma filmada aqui pra vocês Aí, tropa, os carifreiros aí, ó Tá cheia, mano, tá cheia até dos dois lados Sabadão à tarde, galera quer andar, quer dar um rolê Vamos lá pra frente, ver o que a gente acha aí A gente tá lotado, 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 tropa Cheio de gente, mano Sabadão à tarde, a galera gosta de andar aqui, né? Vamos ver, vamos dar uma andada Reboga ali na frente, mano, a loja Acho que dá uns dois quarteirões aqui Enquanto isso, vamos aí Saí do Oscar Freire, tropa, cheguei aqui na frente da loja, mano Olha ela ali, ó, bem ali Vamos lá entrar lá, ver o que a gente acha Mano, a loja parece que é bem da hora, velho Vamos dar uma entrada lá Aí, tropa, isso aqui é a frente da loja, mano, ó Tá ligado? Alfa, Sneaker Olha a entrada que eles colocaram, mano Ficou muito da hora esse tubo de entrada E, mano, aqui a gente já vê, ó, vários Sneaker, né, tropa? Aqueles lá que a gente gosta, né? Tem Dunk, tem Jordan, tem Easy Tem a gente comprando lá Vamos dar uma entrada lá, rapaziada Só que antes de entrar, rapaziada Tá tocando um som lá E com certeza vai pegar o copyright no vídeo Então eu vou ficar mais com as imagens Do que conversar com vocês lá dentro, fechou? Então bora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 que é, né? Olha as criançada brincando no negócio do shopping, né? O shopping aqui é legalzinho até, mano. Não tem muita coisa, tá ligado? Mas é legal. Legal em fazer umas compras aqui no mercado. O mercado eu só faço compra aqui, tá ligado? Mas é isso. Bora lá no Rabibu. Aqui é jogada rápida, velho. Olha o Rabibão aí, ó. O tamanho do bicho. Aqui é jogada rápida, velho. Já pedi aquele quatro pastel pra comer, mas é aquela espirro de chocolate. Agora eu não sei se eu pego o meio trouxe ou vou embora a pé, mano. Hoje é dia de jogo aqui, velho. Olha como que fica aqui, tropa. Fica movimentado demais, mano. Bem lá na frente, ó. Tá impedido lá, tá ligado? Que é dia de jogo do São Paulo, mano. Bem do lado, ali já é o estádio Morumbi. Aí fica lotado aqui, ó. Vou pazar a pé mesmo, velho. O estádio fica aqui uns dois quadrinhos daqui, tropa. Qualquer dia eu vou gravar lá um São Paulo e Corinthians, sei lá. Qualquer dia eu vou gravar lá. Mas agora bora, bora pra casa. Bom dia, tropa. Bom dia. E olha quem acordou. O cara inchado. O cara inchado, rapaziada. Vou explicar aqui pra vocês, mano. O que aconteceu lá na loja certinho pra vocês entenderem, tá ligado? Seguinte, tropa. A hora que eu entrei na loja, velho, se eu não me engano, tava tendo acho que um lançamento de uma marca que estavam fazendo lá dentro daquela loja. Então tava rolando o DJ e o som tava altão, mas altão, meu. Chamou a galera lá dentro. Mas tipo assim, o lançamento da loja tava sendo lá no fundo da loja. Eu nem filmei lá e tudo mais, mas porque me interessava ali na loja. Troquei ideia com o cara lá, com o vendedor, né? Cheguei lá e falei, mano, eu sou youtuber e tal no mais. Eu posso filmar, fazer algumas imagens da loja. Mostrei pra ele o meu Easy Fuan. Falei pra ele que eu queria trocar um troco de uma hora. Ele falou que não tinha. O último número que tinha lá era o 34, 35. Então não ia rolar a troca, mas... Aí depois eu conversei com ele sobre o consignado pra deixar meu tênis lá. Mas enfim, o vendedor foi super gente boa comigo. Deixou eu filmar e me esclareceu as dúvidas que eu tinha lá. Mas não deu pra trocar ideia com ele. Não deu pra filmar trocando ideia ou perguntando alguma coisa, rapaziada. Porque o som tava realmente, mano... Pum, 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 o DJ-zão tava estourando no som lá. Tá ligado, tropa? Então assim, se eu filmasse qualquer tipo de conversa lá, ia pegar copyright por causa do som alto. Copyright é direitos autorais que saem aqui no vídeo. Como se eu estivesse usando a música de algum artista. Tá ligado? Então eu resolvi não conversar com o cara, gravar filmando. Mas eu troquei ideia com o cara. Também eu tava trocando ideia com o cara assim. É! Beleza! Tranquilo! Porque o som não dá... Mas outro dia, se vocês quiserem, tropa, eu vou lá, dou uma passada lá com mais calma. Não tiver rolando esse sonzeiro pra gente trocar ideia com o vendedor. Se você quiser que eu vou atrás de algum tênis pra vocês também, eu vou lá, eu mostro... Nossa, mano! Cada tênis louco que tinha lá, a loja era animal. Vem, a loja era animal. E se tivesse o EasyFuant, tropa, ia rolar o game ali na hora, mano. Porque ele falou que ia rolar o game, tá ligado? Se tivesse lá no minha numeração, ele ia pegar o meu na troca e ia dar uma volta no dinheiro. E ó... Já era, tropa. Mas é isso, mano. O vídeo foi esse. Não tem mais nem que enrolar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se quiser que eu vou lá outra vez com mais calma, é só deixar nos comentários. E é isso, tropa. Se quiser o endereço também, eu vou deixar na descrição do vídeo lá. Ó, me segue aqui no Instagram. E é isso, minha tropa. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!